e sabe aquela régua de tomada que você tem que usava no computador mas agora não usa mais porque quase todas as tomadas dos computadores e das coisas que tem na tua casa são desse tipo e elas não encaixam mais pois é tem uma solução fácil rápida e que depois que todo mundo ficar sabendo vai dizer ah mas é óbvio eu também achei óbvio mas nem eu tinha pensado nisso comprei outra régua podemos usar essa daqui é só a gente chegar aqui marcar aqui vou marcar todas a gente marca onde vai fazer os furos aí pega a ponta do ferro de solda e só dá uma marcadinha aqui porque facilita a broca não fugir a broca que a gente vai furar aqui é uma broca de 4 milímetros que é a espessura do do pino ali se ficar apertado a gente abre com quatro e meio eu testei aqui quatro milímetros é fino tem que ser quatro e meio e aí como já tá o furinho tem que ficar apertado ali ó só a hora que a tomada tem que tá desligada tá E aí será que funciona é claro que esse furo não vai ter conexão com esse pino aqui mas é como se você tivesse usando uma tomada de dois pinos pelo menos agora você consegue usar régua em tomadas que tenham três pinos até eu me surpreendi com essa eu ia jogar fora régua jogar fora não é aguardar para não usar para nada agora posso usar lá de novo no computador você gosta desse tipo de dica acompanha sempre o canal que eu sempre posto essas coisas um abraço aí para todo mundo fiquem com deus até o próximo vídeo